Fala, povo! Eu sou o Paulo. Eu sou a Karine. E esse é o Corvio dos Jogos. E você está em mais um Jogando a Dois. No último episódio do Jogando a Dois, nós anunciamos que o próximo, no caso esse, seria sobre jogos para se jogar com a criançada. E, como vocês podem ver, está sendo. O detalhe, Karine, é que o Jogando a Dois não é apenas sobre jogos que jogamos um contra o outro ou apenas só nós dois. São jogos que jogamos juntos, eu e a Karine, pode ser com mais pessoas. Nesse caso aqui, jogou eu, a Karine e, no mínimo, a nossa filha, Rafaela. Bacana? Nossa proposta é que, em outubro, a gente lance mais vídeos, mais Jogando a Dois, falando sobre jogos infantis. Aproveitando que outubro é o mês da criança, né? A periodicidade, eu não dou conta de falar, né? Se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, isso vai depender de vocês. Se o pessoal gostar, a gente produz toda semana, falando sobre dois jogos infantis. Se o pessoal gostar menos, quinzenal. E se o pessoal não gostar, é só esse, tá? Esse aqui mesmo, você acabou. Então, se você gosta desse tema, deixa o like, deixa um comentário. Se você não gosta, deixe só o comentário. Falando por que que você não gosta. Karine, que jogos você escolheu pra gente começar essa série? Bom, hoje nós escolhemos o Abracadá, que, e o Animal, o Pão Animal. Não sei se estou falando certo, está no inglês norte. Me desculpe. A pronúncia pode não dar certo, né? O Animal, o Pão Animal, foi lançado aqui no Brasil pela Conclave Editora. E o Abracadá Q foi importado pela Redbox Editora. Ambos os jogos e demais lançamento dessas duas excelentes editoras, você encontra aqui na Nerd Offline com o Sr. Tel. Tem parcelamento no cartão, desconto no depósito, desconto na transferência. Não deixe de conferir as promoções e as pré-vendas da Nerd Offline. Karine, você quer começar falando sobre qual dos dois jogos? Olha, eu vou começar pelo Abracadá Q, que é um jogo muito interessante. Eles são feitiços, que a gente vai conjurar. Você não vai ver o feitiço que será, que ficará na sua frente. Você recebe, cada jogador recebe, cinco feitiços, que vem nessa caixinha muito bonitinha. E os feitiços são oito feitiços com o número oito, sete com o número sete, e assim até o um, que é apenas um feitiço com o número um. O detalhe, Karine, que você não falou para o pessoal, mas é importante resaltar, é que são um monte, como vocês viram aqui, um monte de caixinhas. Você vai embaralhar e cada um vai pegar cinco sem ver o que é. O objetivo do jogo é fazer o maior número de pontos. Para isso, você tem que acertar que feitiço está na sua frente. Você vê os feitiços dos coleguinhas, mas não vê os seus. Mas aí você pode pensar assim, ah, mas eu estou vendo os meus coleguinhas, é só eu fazer a matemática na cabeça que eu vou acertar. Não, tem alguns feitiços que não entram. Muitos ficam de fora. Então você não tem a noção. Você vai ver dos coleguinhas, mas você não vai saber... Com certeza, né? Com certeza qual que está na sua frente. Às vezes até sai repetido para a gente. Por quê? A mecânica, você fala um número, por exemplo, eu vou falar o cinco. Ah, tem o cinco na minha frente? O coleguinha vai apontar. Se tiver mais de um cinco, ele aponta um apenas. Um apenas, para você não te entregar que você tem mais o número cinco. E se realiza o efeito daquele feitiço. O cinco é a tempestade. O jogador à sua esquerda e o jogador à sua direita. Cada um perde um de vida. Então, acertei. Acertei o número cinco. Aí você pode falar, tentar mais vezes. Mas aí eu posso falar só para cima. Igual ou maior. Igual ou maior. Fica mais bem explicado. Igual ou maior. Então, eu vou falar ou cinco novamente, ou seis, ou sete, ou oito. Nunca para baixo. E se a pessoa errar, carinha? Se a pessoa errar, ela perde um de vida. No começo do jogo, cada jogador começa com seis de vida. Então, você tem que ficar atento. Às vezes você vai tentando demais e você morre numa rodada só. Numa porrada só na caixa. Numa porrada só. E o detalhe, carinha, é que, por exemplo, se seus pontos de vida se encerrarem, seus pontos de energia, a rodada acaba. Se você mesmo se matou, de repente errando, todos os outros jogadores sobreviventes vão ganhar um ponto. Se alguém te matou, quem te matou ganha três pontos, os outros sobreviventes um ponto. Se por acaso você acertou todos os seus cinco feitiços, conseguiu conjurar todos os cinco, todos os outros jogadores são derrotados e zeram a vida e você ganha sozinho três pontos. No final do jogo, quem fizer oito pontos primeiro, vence. A rodada termina, né? De repente, se cada um ganhou um ponto, você vai reembaralhar tudo, começar tudo de novo até alguém conseguir oito pontos. Mas, Karine, por que o Abracadarque é interessante, na sua visão, para se jogar com as crianças? Olha, ele é muito interessante porque ele ensina a questão da proporção de maior, de menor, de esquerda, de direita, de esperar a sua vez, de perder, de ganhar. Então é muito interessante. Ele não é um jogo bobo. Às vezes você pensa assim, vou comprar esse jogo, vai ser chato jogar com a minha filha, com o meu filho. E não vai ser. Às vezes seu filho vai cansar de jogar e você não vai cansar de jogar. É bem gostoso jogar esse jogo. Meu caso, meu caso. Fala, cansou, ele não cansa. E o legal é que ele é um jogo que vai de dois a cinco jogadores. Então, a gente ontem jogou com a minha mãe, quatro pessoas, três gerações diferentes na mesa, todo mundo tendo uma atividade em conjunto. Isso é muito legal, reunir a família, ter uma atividade em que todos participam, não é, Karine? Outro ponto interessante é que mesmo se a criança não souber ler, você vai lendo os efeitos dos feitiços. Para ela, a criança pelo menos tem que saber os números, né? Nossa filha tem cinco anos aí, ela consegue, já conhece os números, sabe qual que é maior, qual que é menor. E ela vai decorando. Os feitiços. Ela decora que a bola de fogo, que é o sete, tira um de vida do jogador à direita, que a nevasca, que é o seis, tira um ponto de vida do jogador à esquerda. E assim, a poção de cura, que é o oito, a poção de vida, te cura um de vida. Então, ela já vai decorando isso, já vai tendo aquele feitiço preferido. E vai jogando normal com todo mundo. Com todo mundo. Sem você ter aquela preocupação de aliviar o que é uma criança. E o Paulo não alivia para a Rafaela. Eu tenho um ditado, Carine. O que alivia com o de pato, ela é a gola. O que alivia não, o que refresca com o de pato, ela é a gola. Eu não refresco para ninguém. Pois é, ele não refresca para ninguém. Nem para a Rafaela, ele refresca as jogadas. Porque assim ela aprende a ganhar, a perder. E quando ganhar, ela vê que ganhou pelos méritos próprios. Porque o jogo já tem a mecânica com um pouco de sorte. Não possibilita qualquer um dos jogadores vencer. Ele é um jogo a partir de 7 anos. Mas a gente jogou com a Rafaela tranquilamente. Ela tem 5 anos e a gente jogou tranquilamente com ela. Não teve nenhum problema. E é um jogo também divertido para se jogar somente adultos. Num clima mais leve. Num clima mais pariguê. Gostou? Demais. Vamos jogar de novo? Vamos. Com certeza. O outro jogo que a Carine selecionou para nós aqui. Porque é ela que faz a pauta. Do Jogar na 2. Foi o animal, o polo, o animal. No animal, o polo, o animal. Você vai receber 6 animais. São 6, né Carine? São. É o tucano, o macaco, a ovelha, o lagarto. O porco espinho. E a cobra. E a cobra. E venha-se aquele que conseguir colocar o seu último animal. Você sempre vai rolar o dado e de acordo com a face. Você vai colocando e empilhando. Igual está aqui. Igual vocês estão vendo aí na tela. Você rola o dado de acordo com o resultado. Se sair um, você coloca um animal. Se sair dois, dois animais. Se sair a mãozinha, você entrega o animal para o seu coleguinha colocar para você. Você vai escolher aquele mais, né? Mais difícil. Aquele porco espinho. A Rafaela sai assim e ela vê lá. Se está difícil, ela manda colocar a cobra. Se tiver pouco espaço. Por quê? Se cair a pilha, você pega dois dos que caíram para você. Então, sua pilha aumenta. E tem a variante. Se você quer jogar mais hardcore, se caiu é tudo seu. Aí acabou, né? Já é. Depois que a pilha está alta, acabou. E é um jogo muito legal. Vocês estão vendo aí, né? Os animais são de madeira resistente. Muito, muito bonito. Karine, o que você gostou no Animal Cupo Animal? E por que foi bacana jogar ele com a Rafaela? Além dele ser muito fofinho, porque os animais de madeira ficaram muito bem feitos. Chamativos. Fica lindo. Depois de montado, fica lindo. E essa questão do equilíbrio, né? A criança aprender a ter o equilíbrio. Porque parece ser fácil, gente. Equilibrar esses animais fofinhos. Mas não é fácil. Às vezes tem, igual o Paulo está falando, às vezes não tem como você colocar nada. A Rafaela dá aquela cobra para você colocar. E não tem jeito de colocar. E derruba tudo. E você pode jogar ele com pessoas de qualquer idade. A gente joga eu, o Paulo, a Rafaela e o pai do Paulo. Assim, fica uma partida muito divertida. Porque a hora que cai tudo, a gente ri. É muito bom. É excelente. Além de ser fofo, né? É muito legal. É bom também para jogar com os adultos. De repente você está tomando uma cervejinha, né? E aí o equilíbrio cada vez fica mais difícil. Então é um jogo para 2 a 4 jogadores. A partir dos 4 anos. Na caixa diz de 4 a 99. Daqui a gente joga muito. Eu, a Karine, a Rafaela e meu pai. Meu pai ainda não tem 99. Está mais jovem, né? Mas joga com a gente tranquilamente. Ele só alivia muito para a Rafaela. Não deixa ela perder de jeito nenhum. Tenta, tenta, tenta. Mas o Paulo não alivia, então... Vocês já imaginam, né? Como que fica. E é muito divertido, sem pilhar os animais. É um jogo que você pode jogar aí com leveza, sem grandes preocupações. Então, recomendado pela Karine. Recomendado por mim. Animal, o pão animal e o abracadá que é ambos para se jogar com os pequenos, para se jogar junto com eles. O que é importante, né, Karine, é a gente participar da atividade. Estar lá junto para poder ensinar as regras, para a criança ver que o jogo tem regras, que é importante seguir as regras. Tudo isso é um aprendizado. Eu não sou pedagogo, não, mas eu acho que tudo isso ajuda muito no desenvolvimento infantil. E hoje em dia, cada vez mais a gente vê os pais reclamando que as crianças estão ficando afastadas. Os adolescentes estão cada vez mais afastados dos pais. Às vezes os pais estão na televisão, os filhos estão no quarto e mal conversam. E o jogo faz com o quê? Aproxima todo mundo. Na hora que vem está todo mundo rindo. A gente come. Tipo assim, vai comer alguma coisa? Come jogando. As refeições são feitas juntos. Porque, ultimamente, nem nas refeições estão sendo feitas todo mundo junto. E o jogo, o que ele faz? Ele une a família. Ele une os amigos. Sem celular, sem televisão. Não estou falando que celular é ruim, televisão é ruim. Não. Mas a gente tem que ter esse momento com a família, que é muito importante. E vai estreitando os laços. Então, assim, é uma experiência excelente na nossa vida. E eu recomendo. Bom, se vocês gostaram desse Jogando A2, quer ver mais Jogando A2 nesse formato, não quer dizer que a gente vai deixar de fazer Jogando A2 de outros jogos. Vai continuar. Mas é porque a gente quer aproveitar o mês de outubro, né, Paulo? Para poder falar dos jogos infantis. Então, se você gostou, deixa o curtir, deixa o like, deixa um comentário. De repente, vocês querem ver a Rafaela jogando com a gente algum desses jogos. Fala aí qual jogo você quer ver. Se a gente estiver na coleção, de repente, a gente grava. Ah, vai adorar. Karine, qual que é o recado final? Gente, curta o vídeo bastante, inscreva-se no canal e clica no sininho. Curta o vídeo, assina o canal. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.